Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz e pode ver Te mostra o teu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas faz teu voo Seu campeão, vencedor Deus das asas faz teu voo Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Tantos recordes, você pode quebrar As barreiras você pode ultrapassar e vencer Campeão, vencedor, Deus dá as asas Faz teu valor, campeão, vencedor Essa fé que te faz imatível, te mostra o teu valor Campeão, vencedor, Deus dá as asas Faz teu valor, campeão, vencedor Essa fé que te faz imatível, te mostra o teu valor Campeão, vencedor Como é difícil caminhar Sem ter às vezes pra onde correr Circunstâncias ter que aceitar Sem ter ao menos onde se esconder As vezes fico a me perguntar Por que a vida tem que ser assim Mesmo sem resposta vivo a clamar Porque tem um Deus que cuida de mim Porque tem um Deus que cuida de mim Sonhe, ouse sonhar No teu coração ninguém pode mandar Conquiste, ouse conquistar Porque nos teus sonhos Porque nos teus sonhos só Deus pode mandar Sonhe, ouse sonhar Sonhe, ouse sonhar No teu coração ninguém pode mandar Conquiste, ouse conquistar Conquiste, ouse conquistar Porque nos teus sonhos só Deus pode mandar Às vezes fico a me perguntar Por que a vida tem que ser assim? Mesmo sem resposta vivo a clamar Por que tem um Deus que cuida de mim? Por que tem um Deus que cuida de mim? Sonhe, ouse sonhar No seu coração ninguém pode mandar Conquiste, ouse conquistar Porque nos teus sonhos só Deus pode mandar Sonhe, ouse sonhar Conquiste, ouse conquistar Porque nos teus sonhos só Deus pode mandar Sonhe, conquiste, ouse sonhar E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto